O uso de medicamentos tradicionais após o período de parto está a aumentar o índice de mulheres submetidas à cirurgia de estractomia, que consiste na remoção de úteros na maternidade provincial de Moxico. Angopa apurou que dois casos de mulheres adolescentes entre os 16 aos 25 anos estão entrada semanalmente naquela unidade sanitária com prognósticos reservados devido à prática de banhos e assentos terapêuticos caseiros à base de ervas, provocando infecções generalizadas na cavidade uterina. Muitas delas perdem os úteros porque vêm aqui já com uma espiritonite. E peritonite, esses assentos provocam infecções por via ascendente e acabam infectando-se. Rosa Tizuza, de 31 anos de idade, encontra-se hospitalizada naquela unidade após ter sido submetida a duas cirurgias em consequência de uma gravidez utópica. Estou chamando a manna, a manna corre, corre. Ele vinha assim, iniciou a pegar assim, ele não está sabendo que tem mais outro. Agora vou dormir assim, que não, são dois. A manna falou que são dois? Hum. Assim mesmo iniciou, mas não pegou nada. Tipo quando vai puxar assim, na barriga mais está puxando outra pessoa. E é isso que aconteceu, eu. Na mesma condição, uma outra paciente, que preferiu o anonimato, está internada na secção de cirurgia, depois de ficar sem útero e trompas, em consequência de uso de ervas após o parto. Eu não queria ir no hospital, eu queria ir ao meu em casa. Em casa? A mãe. A tua mãe é partera? Sim. Bom, é uma paciente que na verdade chegou com um estado geral preocupante, devido à anemia que ela teve depois do parto caseiro, né? Isso que levou também a fazer uma laceração, porque a senhora colocou um medicamento tradicional. Conseguimos corrigir a anemia dela, está estável agora, graças a Deus, então vamos continuar a fazer o seguimento com ela. Isabel Avelino, adolescente de 16 anos, foi vítima da retirada do útero, das trompas e ovários, após dar à luz, em consequência de uma gravidez precoce, cujo parto foi realizado em casa, à base de ervas. O bebê faleceu dois dias depois. Naquela hora, estou sentindo dor, me meteram medicamento, esses mesmo de folha. No quadro desta problemática, uma mulher de 20 anos também ficou sem as mamas, em consequência do tratamento mal sucedido de mastite, que consiste na inflamação dos seios por um queimadeiro. Quando eu senti a dor nos seios, começaram a sair que pus, e quando começaram a sair pus, eu não pensava que ficava assim com a vida. São boas pessoas, e a doutora dessa sala, não. Essa doutora é boa pessoa. É a remoção das mamas, chama-se mastectomia radical. Tiramos todas as mamas, porque as duas mamas já estavam necrosadas. De acordo com a estatística, as mulheres representam 52% da população do Muxico, com cerca de 522.054 pessoas do sexo feminino, no universo de 1.024.573 habitantes da província. Acabamos de radiografar a maternidade provincial do Muxico. A maior unidade sanitária na província é aqui onde são recebidos os casos de complicações por consequências de partos caseiros. As imagens são de David Dias, a repórter Isovina Alpita, Angope, no Muxico.